Como funciona a lista de desejos na Play Store do Android, tá gente? Vamos lá, por exemplo, tem algum jogo, algum aplicativo que você gosta Vamos, por exemplo, entrar neste aqui Aí, tipo, tá um preço Ah, eu não quero comprar agora, eu vou esperar o valor alterar, ficar mais barato Vou comprar depois, outras coisas, aí vai de você Eu vou clicar aqui em cima, nesses três tracinhos E vou colocar adicionar a lista de desejos Tá vendo? Apareceu ali embaixo, adicionado a lista de desejos O que que acontece? Vai ficar pra você aqui, ó Deixa eu voltar Vou clicar aqui em cima, ó Neste símbolo aqui, né, na sua fotinha Agora eu vou ir em biblioteca E olha só, gente, lista de desejos E vai tá aqui Se você adicionar aí cinco, sete, vai tá um embaixo do outro E é só você acompanhando, tipo assim Depois, ah, eu vou comprar isso aqui só mês que vem Aí no mês que vem você só entra aqui na lista de desejos Vai tá tudo aqui que você salvou, tá? Tudo organizadinho Aí vai aparecer esse preço e tal Se você tá, né, esperando e tal Ah, deixa eu ver aqui quanto tá Ou se você quer comparar um aplicativo com outro Tipo, ah, eu tenho dois jogos que eu gosto Deixa eu adicionar aqui Hum, depois eu vou comprar o que tiver mais barato Enfim, o que eu mais gosto Vai tá tudo aqui na lista de desejos Deixa eu adicionar mais um Adicionar a lista de desejos Olha aí, adicionei mais um, ó E vai ficando assim, tá? Você vai adicionando e vai aparecendo um acima do outro É interessante É curioso E isso tem pra outros Vamos dizer, outras coisas também tem, tá, gente? Tipo, por exemplo, o PS Story Que a gente tem lá o aplicativo da Playstation, né? Você também tem isso Que é tipo uma lista De desejos Que você clica às vezes numa estrelinha Ou alguma coisa Tipo, vai ser uma coisa assim Tá? Ou um símbolo assim Que é tipo uma bandeirinha Enfim, gente Quase todos os aplicativos tem, tá? Mas são mostrados de formas diferentes Porém, não é a mesma coisa Né? Às vezes com símbolo diferente Ou enfim Mas é muito legal Eu acho muito interessante Acho também Que ajuda demais a gente a procurar depois, né? Tipo, um aplicativo que você vê agora Que tipo, ah, eu não quero agora Gostei, mas depois vai procurar Tá fácil aqui Ao invés de você esquecer o nome dele Ou tirar um print Por exemplo E é isso aí Um abraço e até o próximo vídeo Um abraço e até a próxima